E aí, Chiafaz! É o DJ Sassi, viu? Não concute, não! DJ Sassi! Bota a cara só pra ver, vagabundo! As menina da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafora o lança Na onda da bala, quando balança E chega a jaca, cegas de mamana Marconi no relipa, elas aprontam Se já bafora, também já mamana Balança e bafora, bafora e mama De chava e bola Marola e transa Balança e bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e transa Balança e bafora, bafora e mama De chava e bola, bafora e mama Sentou, não trago mamana Paporou, sentou, não trago mamana Paporou, sentou, não trago mamana Paporou, sentou, não trago mamana Olha novinha tu santa na vara Olha novinha tu santa gostoso Olha novinha tu fica por cima e bola Bate, betinel, bota anel Betinel, bota anel Tudo na bucetadela Mete, betinel, bota anel Bota, 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 bota anel Agora meta, é pão na xereca É pão na xereca Pôta, você tá na retta Meu pão já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota-no, bota-no, bota-no você Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça Vai soca, vai soca, toca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na xeré Vai soca, vai soca, soca tudo na xeré Vai soca, vai soca, soca tudo na xeré